O que que eu falo? O que que eu falo aqui? Alô, Fluminense? A temporada não acabou não, hein? Faltou nove jogos, hein? O que que tá acontecendo aí? Já tão no ritmo de festa? Já tão achando que é férias? Não acabou não, hein? Não vai jogar mais bola não, gente? Parou de jogar bola? Vai ficar apresentando aí essas vergonhas pro torcedor do Tricolor? Tu acha que a gente merece isso? Depois o senhor Fred vem fazer vídeo falando que a torcida não pode vaiar, que a torcida tem que apoiar, apoiar? Que jogo horroroso é esse, gente? Olha, eu trouxe a informação que era preocupante. O Ceará ficou ali 14 jogos e ganhou apenas um contra a Chapecoense. Agora, qual é o segundo que eles ganham? Isso mesmo, contra o Fluminense. O Fluminense ressuscitou o Santos, ressuscitou agora o Ceará, e a gente vai ficar nisso aí, pô. Vou te falar. O que que eu acho ridículo, né? Não tô aqui só pra bater, porque, pelo amor de Deus, o time tá achando que entrou de férias, tá achando que a temporada acabou. Acabou não, hein? São nove jogos ainda. Nove jogos. Futebolzinho ridículo que o Fluminense está jogando. Gente, o Fluminense jogou com um a mais desde os 30 minutos do primeiro tempo, gente. Pelo amor de Deus. Qualquer time minimamente organizado virava o jogo. Cadê? Não, ainda quase tomou o gol. Essa é verdade. Ainda quase ficou 2x0. O Fluminense teve alguns lances ali, mas no final do jogo, na base do Bumba Meu Boi, né, que foi isso, Marcão horroroso, colocando um monte de atacante, cruzando a bola pra área, ajoelhando e pedindo, Senhor, desvia, Senhor, essa bola. Bota pra dentro do gol. Ninguém merece isso, não, gente. Ninguém merece isso, não. Que escalação ridícula do time do Fluminense. Que lista de relacionados ridículo esse do Fluminense. Levou 5 zagueiros. 5 zagueiros. Pra lá. Gente, que coisa horrorosa. Ó, vamos lá, tá? Vou por partes aqui, porque realmente é muito triste ver o Fluminense jogar bola. Vou te falar, ó. Ver o Fluminense jogar bola era pra gente ser pago pra isso. Olha, toma aqui 200 mil reais pra você ver o Fluminense jogar bola. Porque é perturbador. É comparado a uma tortura. Gente, que coisa horrível ver o Fluminense jogar sem uma jogada. Fluminense sem trocar pá, sem infiltração, sem correr, sem fazer nada. Um time apático, tocando bola, parecendo que tá ganhando o jogo de 4x0. Tocando bola, assim, lentinha pra lá. lentinha pra cá. Não tem objetividade. É um time desorganizado. O que se tornou o Fluminense? Já tá de férias? Tá de férias não, bebê. Não tá de férias mesmo. Tem que lutar por essa vaga na Libertadores e que eu acho que já tô achando muito pra esse time. Pra esse futebolzinho apresentado. Vamos recapitular aqui. Tá? Estou aqui afirmando pra vocês. O normal não foi aquele Fluminense contra o Flamengo. Não foi. O normal é esse Fluminense contra o Ceará, é esse Fluminense contra o Santos, é esse Fluminense contra o Atlético Goianiense, é esse Fluminense contra o Fortaleza. Esse é o normal do Fluminense. A temporada do Fluminense foi essa. Uma temporada que jogou mal, muito mal, mal mesmo. Tá bom? e parece que não está tendo nenhum tipo de mudança, né? Afirmo aqui. Sem condições o Marcão pra próxima temporada, ainda mais pensando em montar um time pra ganhar alguma coisa. Tá? Vou te falar com toda sinceridade. Amo o Marcão, mas não dá pra ele assumir essa bronca do Fluminense, não. Vai ter que começar a ser treinador de um time pequenininho e vir subindo. Assumir o Fluminense numa próxima temporada, eu acho que é muito pra ele, tá? Porque, vou explicar, quando o time precisa de uma mudança de postura, quando o time precisa de uma mudança ali na sua organização, no seu jeito de jogar, o Marcão é nulo. Ele não consegue fazer isso. Exemplo, Fluminense jogando 11 contra 11, ok? Show de bola. Fluminense tinha um jeitinho ali que queria sair no contra-ataque contra o Ceará que não está ganhando de ninguém. Já está errado aí. tem que ir pra cima dos malucos, pô. Tem que jogar a bola. Ficar igual um vagabundo com a bunda lá atrás não dá. Não dá. Aí vai fazer o seguinte, beleza, mas esse é o jeitão, beleza, esse é o jeitão de contra-ataque. Vamos contra-atacar. Bum, tomou um gol, já tinha que mudar a postura. Mudar a postura, botar os caras pra frente, amassar lá e tentar construir as jogadas. Não fez. Veio Deus com a sua sublimidade absurda, veio e o cara foi expulso. Quase quebrou a perna do Marlon. Beleza. Agora, com um a menos, o Ceará e o Fluminense com um a mais, acabou. Era pro Fluminense falar, acabou, bota aqui galera, já bota dois pontos, já bota meio campista, já tira um volante, já vamos pra cima, vamos amassar esses malucos. Mas não. Não, não, não. Encheu, entupiu de atacante, achando que só o fato de botar um monte de atacante vai resolver. E agora, quem passa pra eles atacantes? Se o Fluminense não tem esse homem criador, se o Fluminense não tem esse camisa 10, o Fluminense não tem camisa 10, gente. O próprio Apis, ele entrou mal? Entrou mal. Mas ele entrou como ponta, ele não entrou como meio campista. Meio campista ficou o John Arias, que é horroroso no meio. Gente, o John Arias é horroroso, o John Arias não serve pra jogar ali não. Vão precisar de quantas partidas pra ver que o John Arias não é armador central, gente? Que ele é um cara que joga aberto, ele pode até armar as jogadas, armar o jogo, mas é aberto pela esquerda. E aqui a gente entra, né? Caio Paulista, de novo, errou tudo, caiu, caiu sozinho, não sabe correr, não sabe chutar, não sabe cruzar, não sabe fazer nada. No final das contas, galera, vamos falar a verdade aqui pro seu amigo Tiagão? Eu estava é certo falando que Caio Paulista era horroroso e não servia pra Fluminense. Aí ele fez algumas partidas contra o Roger, fez gols importantes, eu falei, pô galera, acho que eu errei. o jogador realmente evoluiu, show de bola. Mas parece que agora voltou ao normal do Caio Paulista. A verdade é que o Caio Paulista do Roger foi um Caio Paulista que não existe, o Caio Paulista que existe é esse aí que sobrou aí, agora o Fluminense vai pagar 8 milhões nesse cara. E sabe qual é o pior? Não é só o Caio Paulista não, é o seguinte, Fluminense faz uma partida ridícula contra o Santos, ridícula, e qual é o time que o Fluminense manda contra o Ceará? isso, o mesmo time, sem nenhum tipo de alteração, sem nenhum tipo de mudança tática, mudança de movimentação, mudança de aplicação, mudança de qualquer coisa, é o mesmo time. Peraí, então o jogo contra o Santos foi bom para você repetir o time? Se foi ruim, você tem que procurar melhorar, vamos aqui, fazer aqui, vamos jogar então com 4 meio campistas, vamos jogar com só 2 atacantes, vamos tentar fazer uma mudança aqui, vamos trazer os caras aqui, mas não, não tem nada, a sensação que eu tenho que no Fluminense, eles ficam lá esperando o tempo do próximo jogo, aí tu quer ver no próximo jogo? Vai ser a mesma escalação, a mesma escalação, o mesmo jeito de jogar, que já mostrou que não funciona, e já não está funcionando, gente, desde a época do Roger Machado, agora, que partidinha, revoltante, que coisa nojenta assistir o Fluminense jogar a bola, gente, vocês não sentem isso não? sabe, aquele sentimento de, cara, que raiva, vocês são pagos para isso, estão com salário em dia, ganham milhões por ano, como assim, vocês não conseguem jogar, não conseguem trocar 5 passes, o Fluminense não consegue, o Fluminense não consegue, ficou de cruzamento, chuveirinho, daqui a pouco a Lorenzetti vai ter que patrocinar o Fluminense, é tanto chuveirinho que eles estão mandando para dentro da área, que ninguém aguenta, torcida tricolor, se a torcida não cobrar mudança por esse time, começando lá no senhor Mário Bittencourt, que para mim, com todo o respeito, não sabe nada de futebol, é minha opinião, para mim, Mário Bittencourt não sabe nada, Tiago, você também não sabe, mas ele não sabe, e está lá, atrapalhando, é melhor contratar alguém que saiba, é melhor tirar o Paul Angione, é melhor tirar o Rochinol, você nem sabia, mas tem o Rochinol lá agora, gente, o Fluminense precisa de mudança, não só, ali dentro das quatro linhas, mas quem comanda esse futebol também, larga a mão do futebol, Mário, bota alguém aí que entende, bota alguém aí com capacidade, com inteligência, não dá, não dá, aí a gente tem que ficar sendo escravizado, por Caio Paulista, aí quem entrou no jogo, Luca, meu Deus, agora vai, entrou o Luca, meu Deus do céu, que time maravilhoso, ah, calma, vamos aqui botar o Danilo Barcelos, ele chuta bem, uhul, é, Danilo Barcelos é bom pra caramba, chuta demais, uau, muito bom, olha gente, vai entrar o Bobadilha, vai entrar o, a verdade, de verdade, que essa barca no Fluminense, ela tem que ser gigantesca, é estilo Arca de Noé, pra caber todos os animais dentro, essa é a minha opinião, poucos jogadores ali, tem capacidade técnica, pra vestir a camisa do Fluminense, gente, o resquício, do Fluminense vencedor, está indo embora, a gente está vendo aí, um Fluminense mediano, um Fluminense, que não sabe jogar bola, que está ali, sem saber, e como, Fluminense também precisa de treinador, não dá pro Marcão, essa é a verdade, tá, sou o Tiago Ferreira, obrigado por me ouvir, né, mas a partida foi horrorosa, a torcida, tem que cobrar mesmo, não tem pra onde correr, torcedor, a gente tem que cobrar, porque se deixar assim, a gente vai virar chacota, Fluminense perde pro Ceará, ressuscita mais um morto, no campeonato brasileiro, este é o vídeo, triste demais, né, mas, valeu pra você, e forte abraço, conte com o seu amigo Tiago Ferreira, que sempre estará aqui, falando de Fluminense, não importa o que aconteça, até meu coração aguentar, no dia que parar, parou, que eu, pelo amor de Deus, não importa o que aconteça, não importa o que aconteça, não importa o que aconteça, Obrigado.